Shelly News, tudo limpo Bota, gurembota Vão se habituar De ouro Bunglebang Talenta Vamo lá, vamo lá Vamo lá, vamo lá, vamo lá Vamo lá, vamo lá, vamo lá Se que como esta porque esta clean Se fala mal é porque esta clean Se la paña muete porque esta clean Que me fala mal e no estamos aqui Clean, 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 clean Clean, clean, clean Clean, clean, clean Clean, clean Clean Bunglebang 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 Tiki, tiki, toma Tiki, 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 toma Tiki, 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 toma Se fala mal é por Toita que Se apanha muedo é por Quintaqui Que nos fala mal, nós tamo aqui Clean, clean, clean Clean, clean, clean É clean, é clean,egt Tudo limpo Nada fazendo contra-ataque Velocidade de Ducati Tamavi, 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 tamavi Tamavi, 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 tamavi Tamavi, 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 tamavi Tamava biché Yoko o Asaki-Osaki Duque o Asaki-Osaki Dikke Wazaki Dikke Wazaki Vinatéral Tchau, tchau Tchau, tchau